Oi pessoal, hoje a gente vai fazer aqui o teste das aquarelas da Peixe Lento, tá? Essas aquarelas, eu recebi aqui as amostras deles, tá? Porque eles deram pra mim um cupom, né? Pros meus alunos, seguidores, Silvia10, que dá 10% de desconto no site deles, nos materiais artísticos, tá? Vale dizer aqui, pessoal, que eu não ganho nada com isso. Eu gosto de deixar isso muito claro, porque essa é a verdade, o que eu ganho com isso é a felicidade, né? O prazer de ver que aqui no Brasil a gente tem tintas sendo produzidas, tinta aquarela, nesse nível profissional, tá? Então, ó, só pra vocês verem, eles têm todas essas cores, né? Com grau de permanência, todas elas vêm com as estrelinhas, né? Aqui, ó, é que aqui é uma amostra, tá? Na realidade, essas aquarelas, elas vêm, eu tenho uma aqui, ó, essa daqui é deles, né? Então, ela vem nessa caixinha aqui da pastilha, tá? Ou vem no tubinho, que eu não tenho aqui pra mostrar, mas aí vocês entram no site. Eles vendem online e eles têm, nessas tintas deles, 50% de pigmento. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele tem, as tintas têm um grau de, vai de entintamento alto. Então, ela realmente é uma tinta que tem pigmento, é uma tinta boa, né? É uma tinta profissional. Ah, olha aqui, ó, são tintas produzidas com 50% de pigmento, garantindo maior poder tintorial. E custo-benefício, lógico, porque ela é econômica. Então, você molha, você põe no papel, a tinta, ela responde, né? E ela é super econômica, porque um pouquinho de água já ativa a quantidade de pigmento que tem aí, tá? Fora, eles terem essas 32 cores de aquarela, e no meio dessas 32, pessoal, ó, tem o dourado, tem o ouro velho, tem o perolado, rosa perolado. Então, esses tons de metalizados, né? Todo mundo me pergunta. Eu até então só indicava aquarelas japonesas, enfim. Que a gente só consiga comprar online nesses sites que demoram um pouco pra chegar. Mas tem aqui no Brasil, tá? São aquarelas profissionais, então vocês, por um tempo aí, tem esse desconto de 10%, colocando o cupom Silvia10. Fora isso, eles têm também estojos de madeira, eles têm máscara pra aquarela, eles têm aquarelas líquidas, né? De linha Estudante, sabão pra manutenção de pincel. Eles têm esses medium, né? Que é um verniz. Esse aqui é um verniz perolizado, vou colocar aqui. Eu já fiz, tem outros vídeos no canal aqui que mostram. Eu espero que vocês curtam, porque realmente é um negócio bem legal da gente ter acessível aqui no mercado brasileiro. Tá bom? Eu tenho também esse branco aqui, que é pra ser usado com aquarela, que é solúvel em água, né? Apesar que ele é solúvel em água, depois ele já, na hora que seca, já não é tanto. Então, é um pouquinho diferente das aquarelas, tá? Então, vamos testar aqui as cores. Eu já até tinha começado com a tinta laranja. Vamos lá, uma por uma. Vou usar aqui, ó, um pincel chatinho. Então, vamos ativar, né? Com água, como sempre a gente tem que fazer. Ó, vou colocar aqui em cima. Olha como ela é... Tem um poder aqui de cobertura bem legal. A cor, ó, é intensa. Olha isso. Todas elas têm, né, o teste de permanência. Um negócio, um trabalho muito legal, muito profissional. O pessoal tá de parabéns. E eu tô usando aqui meio que de paleta. Ó, diluir um pouquinho pra gente ver, né? Ó, vamos colocar um pouco de água e ver a expansão dessa tinta. Acho que pus muita água, mas ok. Vamos puxar ela. É um pouquinho que eu molhei ali o meu pincel. Pronto. Já tem uma capacidade de entintamento muito legal. Bom, então tá aqui. Também, ó, eu gostei. Não mancha. Olha, recomendo. Gostei da tinta. Agora vamos ver as outras cores, né? Porque às vezes a gente pega uma cor e é uma coisa. E depois você pega um outro pigmento e ele se comporta diferente. Legal. Laranja aprovadíssimo. Quero ver aqui, vamos ver esse magenta. Ó. Colocar ele intenso. Ah, que lindo. E essa cor, pessoal, é uma cor super útil. Quer dizer, super útil, né? Eu uso muito. Principalmente quando pinto flor. Agora vamos ver ela um pouquinho mais diluída. Eu diluí ali direto do pincel. Ó. Também tem, né, um comportamento muito legal. Agora vamos molhar aqui. E fazer um gradiente. Ó. Ó, essa expande mais. Tá vendo? Como um pigmento comporta diferente do outro. O laranja não teve essa expansão. Mas é isso aí. Por isso que a gente testa, pra entender como funciona. E aí depois essa tabelinha aqui, o que acontece? Eu vou guardar, escrever o nome, né? Que daí quando eu for usar, eu entendo como que funciona essa tinta. Então vamos lá. Hooker's Green. Ela tinha um papelzinho aqui grudado, um papelzinho de seda. Vamos desfazer isso aqui, que isso aqui meio que colou. A tinta aquarela é a base de aglutinante. Geralmente, geralmente é alguma laca ou algo assim. Ó. Linda a cor. Eles têm realmente o... Ah, veio com papel aqui. Pera lá. Pigmento realmente, ele é bem, bem legal. Responde a altura das tintas importadas. E tem também, né, os graus de opacidade. Esse aqui, o grau de opacidade dela é um. O laranja é três, tá vendo? Que é realmente é diferente. E o magenta é um também. Agora vamos ver aqui a expansão. Com o pincel sujo. Era pra ser só água. Vamos ver. Também expande, mas não é que nem o magenta. E também tudo bem isso, porque também vai muito da quantidade de água, né, que eu coloquei aqui. Mas vocês estão vendo, ó, a tinta tá secando. Não tá ficando opaca. Ela não tá perdendo viço, né? Não tá perdendo brilho, não tá perdendo cor. O que acontece com algumas tintas que não têm qualidade profissional. Tá? Muito bem. Gostei. Aprovadíssimo. Agora vamos... Vou colocar aqui, ó, o Netuno. É o azul ultramar. Permanência quatro. Opacidade um. Ó, o magenta tem a permanência três. O laranja a permanência cinco. O verde a permanência quatro. Eu vou fazer aqui um pouquinho mais estreitinho pra ver se cabe esse papelzinho que grudou aqui, viu? Tô tentando tirar da lateral. Ó. Quando a gente pinta, a gente já sente o comportamento do pigmento. Permanência, por exemplo, se você deixa exposto a luz, né, a luz solar, se a tinta tem um grau de permanência alto, dificilmente ela vai descolorir, tá? Então, são pigmentos mais fortes, são pigmentos mais raros. Vê que o azul ultramar, ele já não tem uma expansão como as outras, né? Ele tem um comportamento um pouquinho diferente. Ó, pronto. Vamos fazer agora com o sorola, cerulha de cobalto. Ai, que linda a cor. Então, vamos fazer aqui. Ó, bem tenso esse pigmento. Aí a gente faz ele aqui diluído. Vamos fazer, ver a expansão. Ó, a tinta aqui tá boa, tá vendo? É opacidade 3, permanência 5, tá vendo? Ela tem uma opacidade maior, tá vendo como ela tem um poder aqui de cobertura, né? Ó, tem um poder de cobertura bem grande. E, por último, das amostrinhas que eles me mandaram, o Pains Gray, que tem a opacidade 2, permanência 4. Isso é um cinza azulado. A gente usa muito pra fazer estudo de cor. Pains Gray é bem usado. Que, aliás, é exatamente esse aqui que eu comprei deles, né? Sobrou só um cantinho. Dei fazendo essa miséria aqui, mas... Pra gente ter tudo numa mesma folha. Eu errei o cálculo. Então, ó, ele aqui num tom claro. Vê que é bem cinza, né? E agora, vamos colocar aqui o nosso teste aqui de expansão. Expansão, degradê, pra vocês verem opacidade. Ó, tá vendo? Ela tem, realmente, ela tem uma opacidade menor que o cobalto, mas ela ainda assim cobre bem. E isso é normal, pessoal. Tem pigmento que é assim mesmo, em todas as marcas. Então, os pigmentos que têm uma opacidade maior e têm um poder de cobertura maior. E tem os que são mais transparentes. Ó, tá? Então, deu pra ver bem o comportamento deles. Gostei, acho que tem um nível muito bom. Qualidade muito boa. Agora, vou mostrar aqui, ó. Eu já mostrei pra vocês, mas vou aproveitar que eu tô dedicando esse vídeo a peixe lento. E, ó, olha que lindo esse perolizado. Vou colocar aqui no... Deixa eu ver. No magenta. Dessa forma, ó, eu perolizei aqui o meu magenta. Ó, tá vendo? É muito bonito o efeito. Ó. Tá bom? O verniz, ele também, ele retarda a secagem e aumenta um pouquinho o brilho. Vamos colocar aqui. O pincel mais sequinho, né? Realmente, ele dá um brilho. E eu já manchei aqui, né? O teste. Mas, ok. Ele vai secar e ele vai dar um brilho. Eu tenho um vídeo no YouTube que mostra direitinho como funcionam esses mediums. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Usem o cupom. Silvia, 10. Vai dar 10% de desconto. As vendas dele são online. Volto a dizer, não ganho nada com isso. A não ser a satisfação e o prazer de ver que vocês podem adquirir uma tinta nacional dessa qualidade, tá? Desse nível profissional. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreve aí no meu canal. É importante pra mim. Toda terça e quinta a gente tem vídeo novo. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão ou mesmo alguma dúvida, deixa aqui na página. Eu vou ter o maior prazer de responder. Tá bom, pessoal? Super obrigada e até o próximo vídeo.